Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Aprendi a ganhar e a perder. Aprendi a subir depois da descida. Doeu muito, muito mesmo, mas me fez crescer. Todas as experiências são válidas, desde que nos tornem pessoas melhores. Certa vez resolvi desaparecer das mídias. Amigos me encontraram. Fizeram-me aparecer novamente, mais forte e determinada. É assim que Deus faz para nos moldar. Com a dor nos traz o gozo e o regalo. Com a correção nos faz voltar para o caminho certo a seguir. Caminho da plenitude de Deus. Com as perdas, a bem-aventurança. Com a injustiça, a justiça e equidade. Com a perseguição, a renúncia daquilo que nos está fazendo mal. Com o desprezo, o enaltecimento através do amor. Com a fraqueza, o reconhecimento do quanto somos dependentes dele. Com a doença, a resistência e fé. Podemos ficar carentes de pessoas, mas jamais ficaremos carentes da presença de Deus. Nós muitas vezes desistimos e nos esquecemos de Deus. Mas Deus nunca desiste de nós. Deus nunca se esquece de nós. Tanto é verdade que está escrito na palavra. Que Deus tem cada um de nós gravado na palma da sua mão. Que Deus tem cada um de nós gravado na palma da sua mão. Que Deus tem cada um de nós gravado na palma da sua mão.